Bom, uma opção muito interessante dentro do Civil 3D É a opção, logicamente, de visualizar os objetos em 3D No caso aqui eu alinquei a superfície para a gente estar demonstrando esse comando Para demonstrar como é que a gente verifica em 3D os elementos Então eu vou selecionar aqui a minha superfície Botão direito, Object Viewer Em Object Viewer, vai abrir essa caixinha pequenininha aqui Você pode aumentar ela aqui, maximizar ela Geralmente ela vem aqui em 3D Wide Frame E eu movo para cima Seleciono na extremidade de baixo Clico e arrasto Movendo para cima Transformando em 3D a visualização Vou colocar em Concept Então eu posso utilizar o botão do meio do mouse Aquela rodinha ali Para dar o Pan E o botão esquerdo Para mover o 3D Então eu gostaria que vocês treinassem um pouco sobre essa visualização Que é muito interessante E precisa dar um certo treino no começo Mais complicadinho Então você vai tendo mais noção de como trabalhar Na visualização em 3D Então a gente pode ver aqui em 3D Wide Frame Então seria só a grade da superfície aqui Então qualquer elemento que você selecionar dentro do Civil 3D E pedir para colocar em 3D Object Viewer aqui Ele vai estar em 3D, tá vendo? Outra opção interessante É você deixar diretamente na sua área de trabalho Do Civil Uma janela em 3D Então eu venho aqui em Viewer Ou venho aqui no Ribbon View Viewport To Viewports Vertical Então eu venho aqui E coloco em 3D E estamos aqui em 3D Numa vista E a outra Em planta 2D Ok? Valeu!